Pai, tive uma discussão enorme com um amigo meu que Nija Santar, ele aderiu isto. E eu estava com ele e eu disse-lhe, pá, desculpa, tenho que dizer isto. Se Nija Santar não és homem. E o gajo disse, ah, não tem nada a ver. Eu sou tão homem quanto tu. Pai, eu não sou um gajo de violência, mas eu tive que dizer-lhe, se és tão homem quanto eu, tenta dar-me um muro. Bem, tinham de o ver a abanar os voracinhos sem estar na cadeira de rodas. O humorista Rui Sinaldo Cortes voltou a Almeirim e voltou a esgotar a lutação do cineteatro, onde apresentou o seu novo solo, Memento Mori. Um espetáculo sobre a vida e o que fazemos dela. No novo espetáculo, o humorista conta novas histórias da sua vida e dá o seu parecer em diversos pontos de vista sobre a sociedade e o mundo em geral. A última vez que o humorista esteve em Almeirim foi a 24 de março do ano passado e na altura também com lutação esgotada.